A Polícia Militar do município de Juína, através da Patrulha Maria da Penha, aderiu à campanha nacional Sinal Vermelho. O principal objetivo desta campanha é diminuir os índices de violência doméstica. Nós estamos aqui no cartório de segundo ofício do município de Juína, que também aderiu esta campanha na luta contra a violência doméstica. Na oportunidade, a Cabo Vanderleia falou com a nossa equipe de reportagem. O cartório de segundo ofício aderiu à campanha do Sinal Vermelho. E essa campanha é contra a violência doméstica. E nós, todos os cartórios do Brasil, estão aderindo a essa campanha. E eu acredito que Juína, a partir de hoje, ela ficará presente nesse contexto do Brasil. Foi uma campanha muito importante que a nossa Cabo Vanderleia, ela pode hoje estar falando sobre a importância dessa campanha, que é o Sinal Vermelho. Então, a importância dessa palestra foi para orientar os funcionários aqui do cartório, do segundo ofício, que aderiram à campanha Sinal Vermelho. Nós orientamos eles como eles podem proceder para estar ajudando essas mulheres que sofrem violência doméstica. Como que eles poderiam estar auxiliando essas mulheres para buscarem ajuda. Cabo, agora é muito importante ações como essa, como a do cartório, aderirem a essa campanha. Sim, é importantíssimo. Quanto mais pessoas envolvidas na causa, mais mulheres nós poderemos ajudar a sair do ciclo de violência. Então, quanto mais pessoas aderirem à campanha, melhor para essas mulheres que vão ter, em vários locais, pontos de apoio onde elas podem estar denunciando e buscando ajuda. Cabo, a gente faz uma analogia da Lei Maria da Penha. A gente começa a observar quantas lutas foi para implantar essa lei. A gente observa hoje vocês trabalhando com a campanha Sinal Vermelho. E teve um atenuante muito grande, principalmente no período da pandemia, que foi o aumento de casos de violência doméstica. O trabalho de vocês é justamente baixar essa curva? Infelizmente, com a pandemia, as pessoas passaram mais tempo em casa convivendo. E teve um aumento dos casos de violência doméstica, de registros de boletim de ocorrência, de pedidos de medida protetiva. E nós trabalhamos em busca de diminuir esses índices, buscar alcançar o maior número de mulheres, orientar elas como elas podem estar buscando ajuda para sair do ciclo de violência. Então, nós trabalhamos sempre para manter essas mulheres em segurança e tentar, da melhor forma possível, estar auxiliando elas. Qual é o papel da sociedade nesta campanha e para baixar esses índices? Então, o papel da sociedade é assim, sempre que eles tiverem contato com uma mulher que ele está vendo que está sendo ali coibida, que está sendo ameaçada, e ele presenciar isso, ele pode estar acionando a polícia militar, eles podem estar acionando outras instituições. Às vezes, não só a polícia militar, mas temos outras instituições da cidade que trabalham também voltada buscando o bem dessas mulheres que sofrem violência doméstica. Então, poderia estar buscando outras instituições, pedindo orientação, e encaminhando essas mulheres para as outras instituições também, como o CREAS, o CRAS, onde eles vão buscar, da melhor forma possível, ajudar essas mulheres. Aparentemente, a sociedade acha que a violência é só física, mas ela acontece de forma psicológica e, muitas das vezes, acaba inibindo a pessoa de até viver a sua própria vida. Sim, quando fala assim violência doméstica, essas pessoas já pensam logo em agressão física, né? Mas a lei, ela contempla cinco tipos de violência. É não só a física, mas a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. Então, não é só a violência física em si que qualifica violência doméstica. Então, muitas das vítimas, elas sofrem violência psicológica tão grave que elas não conseguem nem buscar ajuda. E essas campanhas, elas vêm exatamente para isso, para estar ajudando essas mulheres a buscarem ajuda, a buscarem um apoio para poder sair, romper o ciclo de violência. Mandela, e esse sinal vermelho na sua mão também é um sinal de luta, né? Sim, nós, a campanha tem esse símbolo, né, do sinal vermelho. Nós gostaríamos aqui de deixar para todas as mulheres. É um sinal de luta e é um sinal de alerta que esse tipo de violência tem que parar. Que todas as mulheres têm direito de ter uma vida digna, de ter um convívio familiar sem violência, né? Então, esse aqui é o sinal para que todas as mulheres possam ter conhecimento. Se estiver sofrendo violência doméstica, pode estar fazendo esse símbolo na mão, procurando as farmácias ou os cartórios. E os funcionários dessas entidades estão orientados a buscarem ajuda nesses casos em que a vítima chegar com o sinal vermelho na mão. André Leia, quais são os canais que as pessoas podem fazer denúncia? E a gente sabe que o principal objetivo é manter justamente a identidade, quando não seja a própria vítima, né? Porque justamente a intenção da campanha é inibir essas ações. Sim, então pode estar buscando ajuda, ligando o 190, o telefone da Polícia Militar, ou o 197, que é o telefone da Polícia Civil. E nós manteremos, em alguns casos, o sigilo dessa denúncia. Muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar, com medo de se envolver, às vezes do agressor depois ir atrás dessa pessoa tirar a satisfação. Então, assim, em alguns casos nós conseguimos manter o sigilo dessa denúncia. André Leia, sabemos que aqui no município de Juína, além do município de Juína, vocês também atuam em região, se caso precisar. Vocês acreditam que pode estar expandindo uma campanha dessa também para a região do município? Então, a Patrulha Maria da Penha, da cidade de Juína, ela tem de Juína e Castanheira. Lá na cidade de Castanheira, o cartório de lá também aderiu à campanha Sinal Vermelho. As pessoas de lá já estão sabendo, já foi concedida entrevista lá, já foi divulgada a campanha. Então, as mulheres da cidade de Juína e Castanheira podem estar buscando essa forma de denunciar, tanto as mulheres de Juína quanto de Castanheira. É uma campanha nacional? É uma campanha nacional que é feita pelo CNJ e a princípio era feita nas farmácias. A denúncia era feita através das farmácias e agora está sendo expandida para outras entidades, para que todos possam aderir e poder ajudar o maior número possível de mulheres. E nós tivemos uma videoconferência na última quarta-feira, dia 30, para retratar justamente sobre essa campanha, que é uma campanha fundamental, uma campanha que vem expandido por todo o território nacional. Sabemos também que em alguns outros países também ela se estende. E de acordo com alguns órgãos, com a CNJ, com a regidoria, também outros órgãos, os órgãos de segurança pública, a Noreg, então repassou para nós na última quarta-feira o passo a passo de como a gente lidar com essa situação. Sabemos que tem muitas pessoas que ainda desconhecem essa campanha. Por mais que às vezes está na mídia, no Facebook, Instagram, nas redes sociais, no entanto, mas ainda há muitas pessoas que desconhecem essa campanha, que é fundamental. Então nós do cartório recebemos esse treinamento na última quarta-feira. Nós temos ali na porta o credenciamento, um cartaz. Para que esse cartaz? Para facilitar a vida dessas mulheres que sofrem com essa violência doméstica. Elas vão chegar, elas vão saber que nesse ponto existe uma rede de apoio para essas mulheres que estão precisando. Então, assim, às vezes muitas pessoas, o que é que elas têm medo? O comunicante. O comunicante, ele tem medo, por exemplo, de se envolver com a situação. Então eles falam assim, para que eu vou me envolver? Então o que a gente quer esclarecer é que o comunicante, ele vai ser apenas o comunicante. Ele não vai para a delegacia, ser testemunha. Então, assim, e nós aqui do cartório, nós vamos, por exemplo, se chegar, acontecer alguma situação de violência, se a pessoa tiver o sinal vermelho na mão, nós vamos simplesmente, com maior cautela, com maior descrição, chamar essa pessoa ali, assim, com toda a descrição do mundo, porque às vezes, o que acontece? Ela está com o agressor junto. Então a gente precisa ter essa cautela de ir ali no cantinho reservado, imediatamente ligar para a polícia militar, para a segurança pública, 1-9-0, para que essa pessoa possa ficar, assim, resguardada. Então, às vezes, essa pessoa não querer, por exemplo, ela só deu um alerta, mas aí a gente chama no cantinho, pega ali os documentos, o CPF, alguns documentos importantes, para estar repassando para a polícia, porque é o órgão que vai tomar as medidas cabíveis, que é a segurança pública. Então, assim, essa campanha eu tenho certeza que vai ser um sucesso, são mais de 15 milhões de pessoas que já aderiram a essa campanha. O primeiro cartório foi o cartório do Rio de Janeiro, que aderiu, e agora percorre por todo o território nacional, e eu tenho certeza que todos os cartórios vão aderir a essa campanha, que está sendo realizada com muito sucesso.